Sabe quando antes de terminar um relacionamento Pela cidade, mas ela paga minha saudade Eu tento, mas não haja o bem do nível Só haja amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pão, mas é saudade Eu te chutei quando a água tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pão, mas é saudade Eu te chutei quando a água tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pão, mas é saudade Eu já borrei batons pela cidade Mas ela paga minha saudade Eu tento, mas não haja o bem do nível Só haja amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pão, mas é saudade Eu te chutei quando a água tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pão, mas é saudade Eu te chutei quando a água tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pão, mas é saudade Foi balde, desculpa a cara de pão, mas é saudade Foi acid, desculpa a cara de pão, mas é saudade